Quero receber as delícias da Sodiê na sua casa? Pois é, a Sodiê tem uma loja aqui em Porto Alegre, na Zona Sul, que é na Oto Niemeyer e que entrega para todo Porto Alegre. São aquelas delícias que só a Sodiê tem? Aquelas tortas maravilhosas, docinhos, salgados, quiches, enfim. A Sodiê, ela tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro. Ela que inspirou a novela Dona do Pedaço com as suas delícias, porque a história da proprietária da Sodiê é muito similar à história da Dona do Pedaço e ela serviu como inspiração para novela. A Sodiê também possui uma loja em Orlando e promete os melhores doces do Brasil. Os produtos da Sodiê são todos feitos com produtos Nestlé. Isso mostra o quanto produto tem qualidade, não é? Então, peça o seu delivery pela Sodiê, porque com a Sodiê não tem erro. Ela entrega na sua casa tudo o que você pedir com a certeza de que está comendo um produto com doce mesmo, com gosto de leite condensado. Tem coisa melhor? Vou deixar uma dica para vocês. Peçam o pudim que é incrível.